Os guatemaltecos empinaram pipas gigantes durante a comemoração do dia de todos os santos, véspera do dia dos mortos. A celebração em Santiago Sacatepeques, que fica a cerca de 50 quilômetros da cidade da Guatemala, lembrou os mais de 15 mil mortos pela pandemia da covid-19 até essa terça-feira. O significado dessas pipas é enviar uma mensagem aos mortos, uma vez que eles não estão mais aqui. Não é uma festa, é uma comemoração. Na cidade do México, a música embalou uma festa que se tornou também um protesto. Dezenas de mulheres saíram às ruas pedindo justiça com as tradicionais pinturas faciais chamadas La Catrina contra o feminicídio. Depois de ver que quase 12 mulheres por dia são assassinadas no país, acho importante trazer as Catrinas pelo menos uma vez ao ano. É pela vida tirada de mulheres e para lembrar que somos mortas todos os dias. Os cemitérios no México também foram palco de danças e lembranças pelo dia dos mortos. Ao redor de túmulos, os moradores da capital do país colocaram oferendas para marcar a data ainda na segunda-feira. Hoje não pudemos trazer nossos filhos por causa das regras sanitárias estabelecidas pelas autoridades e respeitamos as autoridades e as medidas, mas também gostaríamos de ter nossos filhos, estar em família. Esta tradição festiva está enraizada na cultura indígena local e gira em torno da crença de que as almas dos mortos retornam na noite de 1º de novembro. Tchau! Tchau!